A nova cesta básica nacional é destaque na primeira parte da reglamentação do texto da reforma tributária. O texto prevê exenção fiscal para 15 produtos que fazem parte da cesta. Entre eles estão a carne e o arroz. Esta medida tem o objetivo de reduzir a insegurança alimentar. 15. Esse é o número de itens que o governo listou para compor a cesta básica nacional de alimentos em projeto de lei complementar da reforma tributária enviada ao Congresso Nacional. A cesta será isenta da CBS e do IBS, tributos que entram no lugar de PIS, COFINS e ISS. Quais produtos que você sempre compra e que seria interessante entrar nessa redução de preço? Para nós, que vêm salariados, salário mínimo, é o básico. É o leite, é o feijão, o arroz, o açúcar. Tudo está caro, né? Tudo toma insurro. Mas o básico do dia a dia é isso, que é o feijão, é o óleo. Se o senhor chegasse no mercado e o arroz estivesse pela metade do preço, ia ajudar? Com certeza, arroz, feijão, farinha. A alimentação básica, né? Eu acho que seria ótimo. Os produtos da cesta básica, que merecem um desconto, são todos aqueles produtos que a população de baixa renda precisa fazer aquisição diária para alimentação, como o arroz, o açúcar, o feijão, o flocão de milho, o óleo, que é um preço enorme. Cada dia que passa, a gente não tem condição de manter o mesmo padrão. É tirando sempre de um lugar para cobrir outro lugar. Fazem parte da lista o arroz, o feijão, o leite e o pão, por exemplo. Alimentos frequentes na mesa dos brasileiros. Um sistema tributário mais simples, eficiente, eficaz e transparente, na verdade. O texto aprovado trouxe essa grande mudança. Até então, a carne bovina não vinha sendo aceita com alíquota zero, e sim com redução de 60% do IBS e da CBS, que são os novos tributos instituídos com a reforma tributária. Nós vamos ter um modelo dual de cobrança de impostos. Porém, com a PLP-68-2024 em seu texto substitutivo, a carne bovina entra também como produto alíquota zero. O texto seguiu para análise do Senado. Ainda que seja aceito sem modificações e sancionado pelo presidente Lula, o modelo tributário só entra em vigor por completo em 2033. Na realidade, a reforma tributária está começando a ser aprovada os projetos de leis complementares, 24 e 25, 26 começa a transição até 2032. A reforma tributária entra na sua plenitude a partir de 2033. O que são esses produtos? São os produtos que vão ter tributação zero, ou seja, não terão tributação esses produtos. A carne, o queijo, a farinha, o sal, o açúcar. E esses produtos tendem, por exemplo, a melhorar de preço, ou seja, para beneficiar a população de baixa renda. Ainda é difícil afirmar qual será, de fato, o impacto no preço da cesta básica. Isso porque reduzir ou tirar o imposto não necessariamente vai mudar o valor final desses produtos, que dependem não só de tributos, mas de outros fatores, como a oferta e demanda, por exemplo. Esses produtos tendem, justamente com a ampliação da questão do cashback, ou seja, é a devolução do imposto para as pessoas mais pobres, aquelas que são inscritas no cadastro único. E esses produtos da cesta básica, eles tendem, por exemplo, a diminuir o preço, que é para ser diminuído, e justamente ampliar a cadeia produtiva, principalmente a cadeia produtiva da carne e do queijo. Então, vamos lá.